Olá pessoal, hoje eu vou tentar mostrar para vocês, vou fazer para soltar no 3 filminhos, para tentar mostrar 3 dicas bacanas do saque. Uma delas é o seguinte, para tentar aumentar um pouco a potência e velocidade dos saques, o que você tem que tentar entender? É o seguinte, tem que ser um movimento contínuo. Se você parou o movimento, você vai perder a velocidade. O movimento do saque é um movimento contínuo. A velocidade com que a raquete bate na bola, a velocidade com que a raquete está para bater na bola, é a velocidade que a bola vai pegar para você bater. Então, esse momento que você bate na bola, é o momento que a raquete deve estar com a maior velocidade. É simples, faz o movimento, e repare, na hora que a raquete está passando aqui em cima, que você está trabalhando com a munheca, você vai escutar um... ... ... ...